Dentro de você Te pedindo uma chance Só pra tentar O que? Te fazer feliz E mostrar com amor Pode O que, galera? Completamente Meu coração Para sempre Vamos juntos, vai! Olha, me desfio Levanta do chão Ergue a cabeça Sinta dentro de você A paz desse amor Que vem do alto A paz desse amor Que vem do alto Dentro de você Bate um coração Que não quer mais chorar É o som de uma triste canção Jesus e o Pai Lado a lado estão Agora eu quero ouvir a galera Da melodia, vai! Te pedindo uma chance Só pra tentar Te fazer feliz E mostrar que o amor Pode mudar Pode mudar Completamente Seu coração Boa! Pra quê? Pra sempre Sempre, sempre, sempre Olha a vida em sua mão Levanta do chão Ergue a cabeça Sinta dentro de você A paz desse amor Que vem do alto A paz desse amor Que vem do alto A paz desse amor E vem do alto Essa é a paz de Deus Boa!